Clowny Rens Se não és mulata Se não tens cabelo longo Mesmo com os olhos negros Por favor aceita só Olha outra que aumentou Chora porque se paiou Namorado lhe deixou Só me disse era amor Fala dela Bairro completo agora só fala dela E seguia o mana E seguia o mana Acabaste mal Acabaste mal Por causa dela Homens casados trocaram seu lar por ela Mano aceita só Aceita Mano aceita só Como Deus te fez O que Deus te deu Estavas na moda Eras bem boa Acabaste mal Acabaste mal Acabaste mal É bem boa Ela que só fazia sucesso Todo homem deixava no gesto Só curtia contamos das outras Só andava contamos das cotas Tudo que ela tem diz que comprou O cabelo O cabelo ne dela emprestou Namorado ne dela roubou Esse cotu ne dela ficou Olha outra que aumentou Olha outra que aumentou Chora porque se paiou Namorado lhe deixou Ei Só me diz que era amores Falam dela O bairro completo agora só fala dela Mano aceita só Aceita Como Deus te fez O que Deus te deu Estavas na moda Eras bem boa Acabaste mali, acabaste mali Uma receitação, uma receitação Como Deus te fez, aceita o que Deus te deu Acabaste namorar, eras bem boa Acabaste mali, acabaste mali Amém